Então, vamos lá. Então, para a gente começar, vamos começar por esse gráfico de série temporal. Então, a gente vai na pasta de data sets, planilhas de dados, a gente vai pegar essa opção, que é a série temporal, busca sintomas versus casos de COVID. Esses são os dados. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu acho que o ideal aqui para vocês é acompanhar, é para vocês acompanharem o processo de como que você importa esses dados dentro do Flourish e que tipo de truques você faz ali para embelezar esse gráfico. Mas, em linhas gerais, basicamente, essa planilha, ela olha para, numa escala de 0 a 100, novos casos por estado no Brasil e qual foi o interesse de busca também numa escala de 0 a 100 por estado ao longo de março de 2020, fevereiro de 2021. Então, eu vou, para começar, eu vou copiar essa planilha, eu uso Ctrl F, eu uso Ctrl C, e aí eu vou aqui no Flourish, eu estou dentro da minha conta, e aí eu vou criar uma nova visualização. Infelizmente, o Flourish é todo em inglês, é um estúdio de inglês que criou, mas, enfim, me avise se vocês tiverem alguma dúvida, mas essa é a configuração da ferramenta no momento atual. Então, quando você clica em nova visualização, o Flourish te dá essa, uma série de templates. Então, gráficos de barra, de linha, de pizza, mapas, você tem mapas que você pode, na verdade, você inserir seus pontos geométricos, polígonos, você pode usar templates já prontos de gráficos de alguns países que eles têm disponíveis, ou você pode fazer um mapa global. Aí, aqui eles têm algumas opções um pouco mais avançadas, opções de scatter plots, eles têm também opções de você, por exemplo, fazer mapas 3D, esses cards, que são super outros, se você quiser fazer os slides. Aqui, os heatmaps, a gente vai usar esse gráfico, e aí uma série de outras opções. Quando vocês estiverem, enfim, brincando com a ferramenta, vocês podem olhar essas opções em mais detalhes. Para essa opção, a gente quer o Grits of Line Charts, que é a ideia desse painelzinho com vários gráficos de linha. Desculpa. Aí, quando você entra na ferramenta, você vai ter essa opção Default, e aí ele vai te mostrar como que a ferramenta organiza os dados. Isso te dá uma ideia de, mais ou menos, de como que os dados têm que estar organizados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar nessa planilha, eu vou deletar esses dados, e eu vou colar os dados do meu dataset, que eu já copiei, mas eu vou copiar de novo. E aí, eu simplesmente colo esses dados aqui. E aí, aqui, nesse cantinho, ele vai te dizer como que o gráfico está no momento, com as opções que você selecionou aqui. Então, como você pode ver, o nosso gráfico, ele, na verdade, não tem nada, porque a gente precisa dizer para o Flourish que colunas ele precisa considerar para fazer o que a gente precisa para ele ler esses dados, de uma maneira que a gente consiga montar esse gráfico. Então, a gente precisa dar para ele uma coluna de tempo. Então, a nossa coluna de tempo vai ser a coluna E, como vocês podem ver. Aqui, Date. A gente precisa dar uma opção para ele de valores, onde estão os números para ele fazer o gráfico. Onde que estão esses valores para ele imputar? Então, a gente precisa dar para ele uma coluna de tempo. Então, as nossas colunas de valores são novos casos e sintomas. Então, a gente coloca as letras dessas colunas. E aí, você vê que o gráfico aqui, nesse canto, ele mudou, mas está ininteligível. Esse gráfico não diz nada. Porque o que a gente precisa dizer para ele é, você precisa agrupar esses dados de buscas por COVID e novos casos por estado. Então, o que a gente precisa dizer para ele é que ele precisa agrupar por uma variável específica para ele separar esses dois valores de casos e buscas. Então, a gente faz isso usando a opção Charts Grits. Toda vez que tem essa opção de você fazer um Grits de gráficos, você precisa dar uma variável com a qual o Flores vai utilizar para agrupar a informação. Então, o que a gente quer agrupar é por estado. Porque você quer que cada estado tenha as suas duas linhazinhas referentes aos valores que a gente está dando aqui para essa visualização. Então, eu digo para ele, agrupe pela opção estados. E aí, você pode ver aqui à esquerda que, né, de repente, ele fala, ok, entendi o que você está querendo. E, muito rapidamente, ele já separou os gráficos por unidade federativa. E aí, aqui você tem já a ferramenta te dando opções de cores, opções de estilo. E aí, a gente vai trabalhar e manipular esse gráfico e editar de uma maneira que a gente ache que fique visualmente atrativo para a gente. Então, aqui ele te dá a opção. Então, aqui seria onde você seleciona. Eu quero só um único gráfico, quero, na verdade, vários gráficos pequenininhos. Aqui, ele te dá... Você pode selecionar o número de colunas para ser automático ou fixo. Então, por exemplo, lá eu quero, na verdade, que tenha só quatro... Cada coluna tenha só quatro gráficos. Essa é uma opção bacana se você vai só fazer um download da imagem, mas não é tão boa para você criar um gráfico responsivo. Para o seu leitor, por exemplo, vai acessar pelo celular. Se você selecionar a opção fixo, às vezes dá um problema, dependendo do device que ele utiliza. Então, eu sempre deixo no automático. Porque aí, se, por exemplo, uma pessoa entra com o celular, aí ele muda. Aqui ele está colocando duas. Se uma pessoa acessa o seu gráfico com o iPad, ele está colocando seis. Aí, se uma pessoa acessa de um desktop, ele coloca dessa forma. Eita. Perdão. Aqui, não vou mexer muito, mas basicamente, aqui ele... O bom da Flourish é que ele é muito inteligente e ele já te dá as melhores opções. Então, muitas vezes, eu faço customizações pequenas. Eita.